o salve seu rapaziada beleza hoje tô fazendo mais um vídeo para vocês aqui como tá fazendo uma camisa de time para vocês de perfil tá aparecendo aí nos Tik Tok no vídeo tudo hoje vou tá ensinando a vocês como fazer aqui ó vocês vêm opa primeiro vocês vem aqui ó na Play Store pesquisa camisas de fundo vamos ver já tá aqui ó camisas de fundo aí só vai essas duas aqui ó essa daqui e essa mas essa que eu tô daí vocês vai abrir abre o aplicativo digita o número da camisa que você quer ó por exemplo colocar um 9 eu vou colocar o meu nome ó o meu nome que você tem como põe a símbolo não é esse mesmo ó qual time eu vou põe rapaziada eu vou pôr não parece de não toque não acho que eu vou fazer rapaziada tinha um brasileiro não acho que eu vou fazer da Europa mesmo rapaziada eu vou fazer o que eu vi a Juventus rapaziada se eu vi a Juventus e aí daqui da Juventus eu nunca fiz seu celular tá travando você não consegue jogar subir aquele capa maroto ou só mexer nele eu tenho aqui um aplicativo muito bom e a camisa aqui rapaziada olha a camisa que eu fiz rapaziada tá muito top peraí eu te diminuir mais meu nome rapaziada ver isso pra vocês tá top na minha imagem aqui tá mó top eu não sei se eu não fiz pra vocês aí tá top mas aqui tá agora eu salvo decidi eu apertar aqui ó visualizar é pronto visualizou rapaziada ó que top e agora eu tá fazendo outra pra vocês tem que fechar aqui porque senão vai bugar tudo seu nome agora eu vou fazer com a camisa 7 do Cristiano Ronaldo 6, 7 e rapaziada times da Europa deixa eu ver agora eu vou fazer do Bayern de Munique não conheço o Bayern de Munique rapaziada estou fazendo dele eu vou fazer o meu santo vai vai pior que difícil rapaziada é meio estranho deixando o Bayern de Munique opa oi aumenta mais o fio saindo é isso rapaziada essa camiseta ficou top aqui terminar salvar pronto rapaziada esse foi o vídeo para vocês é como está fazendo uma camiseta de fundo para o Andy Perfil se vocês gostarem eu gostei rapaziada eu já fiz várias fiz do Bayern de Munique do Barcelona Vento São Paulo é isso rapaziada já vai deixando o like no vídeo se inscreva ativa o sininho de notificações porque o YouTube está recomendando vários vídeos para vocês é isso rapaziada esse foi o vídeo muito obrigado deixa o like aí e é isso rapaziada falou tchau 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 tchau